Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, eu tô de volta trazendo pra você, que é iniciante, mais um modelo de bico pra tapete. É mais um modelo, pessoal, mas ele é bem rápido, bem prático pra fazer, esse bico aqui. E esse bico aqui, pessoal, você pode tá fazendo ele em qualquer modelo de tapete que você queira fazer, né? Se você for fazer num tapete quadrado, essa parte aqui vai ficar no canto, isso aqui vai ficar no canto, vai ficar aqui, você vai fazer um bico pra cá, outro bico pra cá, e o canto vai ficar aqui. Mas aí, fica a critério de cada uma de vocês, né? Eu fiz com esse modelo de tapete aqui, que já tem tudo separadinho aqui, esse aqui são dois pontos altos, um ao lado do outro, todos eles separados por uma correntinha. Então, aqui são dois pontos altos, um ao lado do outro, uma correntinha, dois pontos altos, um ao lado do outro, uma correntinha. Mas você pode tá fazendo qualquer outro acabamento pra você iniciar o bico. Então, a Val, como que fez um pedaço aqui, né? Eu vou fazer mais uma parte aqui junto com vocês. E vamos fazer esse barradinho aqui no passo a passo. Eu vou dar uma laçada aqui na minha linha, como sempre, a Val dá uma laçada aqui na linha. Aí, eu vou vir em qualquer uma parte aqui do meio, deixar um espaço aqui mais ou menos, vamos fazer uns dois bicos, né? Uns dois bicos já é suficiente. Vem aqui no meio, entre os pontos altos aqui, ó, no espaço, dá uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Depois que eu fiz isso aqui, pessoal, eu vou laçar a linha duas vezes na agulha, ó. Eu laço a linha duas vezes na agulha, venho aqui nesse espaço, vou tirando... De duas em duas, até eu formar essa correntinha aqui, ó. Vou fazer uma, duas correntinhas, e aqui, né? E aqui nessas correntinhas que formaram, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Então, fiz aqui cinco pontos altos. Depois que eu fiz cinco pontos altos, eu já entro aqui no próximo espaço, no meio dos grupinhos de pontos altos, eu vou trabalhar no meio dos grupinhos. Agora, eu vou laçar a linha novamente duas vezes, torno, vim aqui no próximo espaço, fazer um ponto alto duplo. Vou tirar de duas em duas correntinha, até eu ficar só com uma correntinha. Faço uma, solto duas correntinhas, eu venho aqui dentro, vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Então, eu trabalhei aqui cinco pontos altos. Depois que eu trabalhei cinco pontos altos, novamente, eu venho aqui no meio dos grupinhos, ó, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou laçar a linha duas vezes. Venho aqui, ó, e vou fazer... O meu ponto alto deslizado, inclinado. Eu venho aqui onde eu comecei, aqui no meio ponto. Vou fazer uma, duas correntinhas, novamente, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Como aqui a gente já vai estar encerrando o bico, né, eu torno, voltar aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu encerro meu bico aqui, né, eu corto a linha, passo a linha. Depois que eu fecho... Deixa eu mostrar aqui melhor. Depois que eu fecho o bico aqui, eu introduzo aqui, ali, a agulha aqui, corto a linha, e faço o remate do biquinho aqui, ó. Então, pessoal, esse biquinho de hoje, o nosso biquinho de hoje é esse aqui, um biquinho muito rápido e muito prático pra fazer. Então, tá aqui, mais um biquinho pra nossa coleção, né, se você gostou desse biquinho aqui, Caval, compartilhou com vocês, então, já deixa a sua curtida aí, ok, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.